Pois Jesus nos impera, como as nossas dá, e quem Ele espera sempre vencerá. Não é essa nessa mesa, não é? Nós estamos na casa de Senhor. Glória! Não quero deixar o versículo. Eu quero viajar pelos irmãos. E aquele versículo vem conhecendo, né? Já tem tudo 15. E vai ser com... 50... Em 758, que é bem conhecido os irmãos. Diz assim... Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos. Serem firmes e constantes. Sempre abundantes na alma do Senhor. Sabendo que o nosso trabalho não é vão, Senhor. Glória! Glória! E eu quero... Cantar um rio em agradecimento. Glória! Aleluia! Por tudo que Deus tem feito por nós. Eu... Gostaria que a igreja contasse comigo aquele lindo 370. Glória! 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 Mais grato a Ti Mais consagrado Faz-me, Senhor Mais domingado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Graça veste ao meu coração A santidade, a paz e a fé Tu sempre és de consolação E liberdade Estás teus pés Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Faz-me, Senhor Mais domingado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti O que, Senhor Tu fizeste por mim O que ninguém poderia fazer A cruz pregará O vermelho Assim Sangue no qual Sempre posso vencer Mais grato a Ti Aleluia Aleluia Glória a Deus Mais consagrado Mais consagrado Faz-me, Senhor Aleluia Glória a Deus Sorrinha Sorrinha Do cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti É isso, Senhor Aleluia Aleluia Mano